E aí galera, mais um vídeo aqui da HC Oficina Mecânica Então pessoal, levei um tempinho sumido Que infelizmente aqui, fazendo o corre da oficina galera Aqui rodo bastante de moto, buscar peças e tudo mais Tive um pequeno acidentezinho Não foi nada de grave não, graças a Deus Só fiz alguns ralados aí E acabei fraturando duas costelas Mas, graças a Deus estou bem Agora as únicas percas foram apenas materiais Que a moto regaçou toda Mas o carro do cidadão lá que provocou Graças a Deus está tão seguro, está tudo para se resolver Não entrando mais detalhes do corrido Eu estou só de repouso galera Infelizmente não posso fazer serviço nenhum Mas, como trabalhei meu irmão Os serviços dele aqui ainda continuam Como já lá para ver, esse New Civic Provavelmente ano 2009 para cima Dando uma revisão aqui geral Os freios Troca de pastilha Já está gasta Cuchinho de almocedor Partilha de frente traseira Esse carro também já chegou aqui para fazer alguns outros serviços Mas, trocamos também o curtir do almocedor Em uma outra ocasião E agora está vindo aqui para fazer o resto das coisas Estrada Um ponto... Eu acho que era um ponto 3 galera Esse modelo mais velho aqui com esse farolzinho pequenininho das bobinas Eu me confundo às vezes Não sei se é um ponto 3 ou um ponto 4 Mas, basicamente o motor é o mesmo Esse carro é o seguinte Está passando Óleo Para água Para o radiador Para o reservatório de água Geralmente acontece o contrário Mistura água no óleo O óleo fica bem Bem marronzinho Claro Mas aqui está acontecendo o contrário Que na verdade Provavelmente Deu aí alguma corrosão Ou algo do sentido E aqui Onde fica o furo de lubrificação Do... Do... Do cabeçote Às vezes a junta estraga aqui nessa região Que nesse caso foi aqui galera Estragou mais ou menos nessa área aqui Então estava passando aqui Um pouco de pressão do óleo Para o sistema de arrefecimento Dando aí esse... Esse... Acúmulo de óleo aqui no reservatório De expansão do radiador né Então aqui é só Tirar Levar o cabeçote na retífica Verificar tudo direitinho Facear Trocar o retor de válvula Fazer o que precisar ser feito Para a gente montar No carro novamente né Além do mais Esse golfezinho aqui né Como sempre É... Rotores EA111 1.0 1.6 Esses carros Dão muito problema aí de... De... No sistema de arrefecimento Quando não é bomba d'água É válvula termostática É vazamento do cavalete É vazamento do tubo d'água atrás É junto de cabeçote É corrosão Esses carros aí Com essas mecânicas aí Dá bastante problema Com esses... Com esse sistema de arrefecimento Né É um... É uma coisa aí que... Dá mesmo E tem que dar jeito né Naquele caso do golfe O cara já trocou A junta de cabeçote Já varietou o radiador E nada resolveu E a gente olhando ali Provavelmente vai ser Válvula termostática Travada Fechada E... Exemplo De mais um É esse Golzinho aqui né Que... Trocamos a bomba d'água Que ela... É... Deu Se não me engano Não sei se... Não lembro bem Se ela tava vazando Ou se o rotor danificou Galera Porque meu irmão Como eu falei Eu não tô podendo fazer É... Serviço né Pegar peso E abaixar Devido às costelas Mas... Meu irmão fez o serviço Eu esqueci de perguntar ele Eu também não achei a bomba Velha fora É... Mas além disso O vazamento aqui né Dá pra ver Que mudou todo Marrom De ferrugem E foi Carcaça da termostática Que é o tubo d'água Que tá ali atrás Dá pra ver que Trocamos também Colocamos novo Aproveitamos também Colocamos ali A correia dentada nova Não sei se vai dar pra ver No vídeo galera Que tá lá embaixo É... Aqui tá perto pessoal Vou explicar a situação O cliente não quis trocar a capa da correia dentada Pra... Os puristas chegarem assim Ah mas você não trocou Deixou aberto Mas não galera O cliente realmente Ele não quis trocar Trocou a correia dentada Porque insistimos muito Que era pra trocar Mas aí Ele acabou A gente trocou A gente trocou Correia dentada e tensou Falou da capa O cara não quis trocar a capa De jeito nenhum Pra não aumentar o serviço Que ele achou Que seria mais caro A gente explicou que não Mas aí ele Não quis Não quis mexer Não quis mexer mesmo galera Não sei o motivo Mas infelizmente Não podemos forçar o cara A fazer um serviço Que ele não queira né O carro tá fechado galera A bomba d'água Tá lá dentro do carro Mas tá fechado Não vou Abrir pra Mostrar pra vocês não Além do mais O gozinho que tá na fila de espera Galera aqui Torre rebaixada Eu tenho que Fazer os almocedores Pra trocar Aí vai Ficar na fila de espera O chevetinho ali também Tá aqui na Fila de espera Apesar que já Tirei o cabeçote fora Tava com a junta De cabeçote queimada Tirei o junto De cabeçote fora Já levei o cabeçote Da retífica E infelizmente O cabeçote Tá rachado Tá trincado Então Solta o cabeçote Corrida dentada também Tá toda barriada Colocaram um parafuso maior Com a minha corrida dentada Por fora E aí Vai ter que desmontar Mais coisa Pra trocar a corrida dentada Também né Mas Vai ficando Pra Outra hora aí galera Então pessoal Pra essa semana O serviço que temos aqui É só esse Infelizmente Eu não vou poder Tá mostrando Mais serviços Mais vídeos Diariamente Devido Ao ocorrido Mas sempre que puder Eu vou atualizando Vocês aí Vou postando Conteúdo Pra vocês irem Acompanhando Pessoal Então Valeu galera Espero que tenham gostado Do vídeo Vocês que não é inscrito Se inscreva Clique nesse botãozinho Vermelho De graça Ativa o sininho aí Pra receber as notificações Deixem O seu joinha Nos vídeos que Foram assistindo Que gostaram Então Que isso aí Nos ajuda bastante Na divulgação E também até Pra ver Que vocês estão gostando Dos vídeos né Então galera Valeu E até a próxima Tchau